Oi, tudo bem? Eu sou a Carol, professora de Química aqui do ProENEM e vim aqui te contar cinco temas que mais caem no ENEM, que vocês não podem deixar de estudar. O primeiro e o principal, é o que mais aparece, são as propriedades físicas dos compostos. Sabe, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. O segundo é termoquímica, ΔH, entalpia, sempre relacionado com uma reação química, geralmente com a queima de combustíveis. O terceiro é a estequiometria, né? Que acaba casando com a termoquímica. Estequiometria é aquela parte que a gente envolve as proporções estequiométricas, massa, mol, volume, rendimento, pureza. Quarto lugar ficam as reações orgânicas, que envolvem também as funções, reconhecer que é um álcool, saber o que vai acontecer na oxidação de um composto. E, por fim, radioatividade, a minha queridinha. Tempo de meia-vida, partículas que vão ser emitidas pelos núcleos, como a alfa, a beta, a gama. Não deixe ele estudar, está chegando, está na porta e vai dar certo. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho